No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, a Bíblia diz Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quantas vezes nós estamos desejando muitas coisas, temos muitos pensamentos a nosso respeito, a respeito da nossa família, e muitas vezes achamos que Deus não está agindo em nosso favor, porque as coisas não estão acontecendo como nós planejávamos, conforme os nossos pensamentos, Deus vem com a resposta hoje para nós, dizendo Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de ti e de toda a tua casa. Não são pensamentos como os teus, que são falhos, que são equivocados, que às vezes são até bobagens, mas eu tenho caminhos, eu tenho pensamentos perfeitos e eu quero concretizar isso na sua vida, meu irmão. Aproprie-se daquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e seja feliz em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente em o nome de Jesus.